Opa! E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal! Eu sou a Luísa e hoje a gente vai falar sobre Copywriting. Mas, antes da gente começar, tenho um recado importante pra você. Aproveita que você já tá por aqui, se inscreve aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo e comenta as dúvidas que forem aparecendo aí conforme você vai assistindo o vídeo, beleza? Preparados então? Vamos lá! Vamos começar do começo, beleza? O que que é Copywriting? Se você chegou até aqui, você já deve ter ouvido falar um pouquinho sobre isso e esse é o propósito do vídeo. Afinal, o título já entregou, né? O que é Copywriting e por que que isso é tão importante e por que que o pessoal tanto fala sobre esse assunto nos últimos tempos. Vamos lá! A minha missão nesse vídeo é que você saia entendendo tudo sobre o assunto, beleza? Bom, então vamos começar direto pela palavra Copywriting. Vamos diferenciar isso de Copywrite. A pronúncia em inglês é muito parecida, mas são coisas completamente diferentes. O nosso Copywriting, esse que você tá procurando, que tem o W ali no meio, ele se refere a nada mais, nada menos do que a redação publicitária. Ou seja, uma escrita persuasiva pra você que quer vender, ter resultados mais legais pra sua empresa, pro seu projeto, pro seu cliente, enfim. Agora, quando a gente fala em Copywriting, né? O outro, sem o W, sem o W, a gente tá falando sobre direitos autorais. Então, é outra história e disso, desculpa, eu não entendo nada. Então, vamos falar sobre o que a gente entende aqui, que é a nossa redação, nossa escrita persuasiva, beleza? E é legal a gente começar a colocar alguns pontos, né? E até eu vou deixar um link aqui por um artigo super legal e bem completão que eu escrevi há um tempo atrás falando sobre esse assunto, tá? Copywriting, a redação, né? Ela existe desde que a gente começou a escrever, né? Desde que a gente começou a escrever e começou a vender coisas uns pros outros. Então, isso é um ponto que a gente não muda na história, né? Agora, o que vem mudando, né? É esse aprimoramento, né? Das técnicas que a gente vai elaborando ao longo do tempo. Só pra você ter uma ideia, em 1750, mais ou menos, a gente já tem jornais com anúncios. E, opa, se tem jornal com anúncio, tem alguma, né? Uma forma mais atraente da gente vender a nossa ideia, vender o nosso produto ou serviço pra quem quer comprar. Mas a coisa foi tornando um corpo mais interessante e a gente vai ver, então, esse aprimoramento mais ou menos ali por 1923, quando um cara norte-americano chamado Claude Hopkins, ele publica um livro chamado Scientific Advertising. Traduzindo, né? Fica propaganda científica, né? Uma tradução meio besta aqui, mas, né? Só pra gente saber. E nesse livro, ele deixa muito claro que os anúncios, eles têm um propósito muito simples, que é vender. E pra que essas vendas aconteçam da melhor maneira e da forma mais rápida e mais interessante pra quem tá comprando, o Hopkins, ele defende que tudo isso seja testado. Afinal, a gente precisa ter esse feedback, né? É ter esse retorno. E olha só, a gente tá falando de 1923. Se você acha que teste a B, comparar e ver tudo mais é coisa de agora, tá muito enganado. Inclusive, o Hopkins tem uma frase que eu acho super legal. Confere só. Então, o Hopkins, ele fala mais ou menos assim, que os melhores anúncios, eles não pedem pra comprar. Isso muitas vezes é inútil. Frequentemente, esses melhores anúncios não têm preços. E eles não dizem quem são revendedores. E esses anúncios se baseiam somente no serviço que é prestado pras pessoas. E eles oferecem informações desejadas. Então, o que que isso quer dizer? Vai direto ao ponto, tá? Seja claro. Acho que clareza é o ponto principal. Mas calma, a gente tem muito assunto ainda pra falar nesse vídeo. Então, vamos colocar o carro na frente dos bois. Beleza. Então, isso quer dizer que lá em 1923, o nosso amigo Hopkins já fazia testes com anúncios lá no jornal. E ele fazia, né? Ele articulava esses testes por cupons. Então, ele sabia que o cupom que era mais utilizado, né? Que a pessoa recortava lá o cupom. E isso a gente faz até hoje. Claro que numa escala muito menor do que era até uns 20, 30 anos atrás. Mas a gente ainda recorta cupom, tira, né? Selinho da promoção do supermercado, né? Tudo isso é uma forma da gente mensurar. Então, o Hopkins usava cupons no mercado, no mercado, enfim, no jornal que ele tava utilizando pra veicular os anúncios. E ele conseguia entender, né? A conversão, o volume de conversão que o anúncio A trazia versus o anúncio B. E isso era publicado muitas vezes, né? Em jornais diferentes ou no mesmo jornal, em semanas diferentes, pra ele poder ter essa base de comparação. E hoje, a coisa ficou muito mais fácil, né? A gente tem métrica pra tudo quanto é canto. Nos anúncios, aqui no YouTube, lá no Google Analytics, quando você vai conferir como que tá indo a audiência do seu site. Então, tem uma série de coisas que vão facilitar, até mesmo email marketing e outros testes que você queira fazer pro seu negócio. Ah, e uma coisa que é importante falar, além do Hopkins, existe um outro cara que é muito importante pra quando a gente tá falando sobre copywriting. O nome dele é David Ogilvy. E o Ogilvy, ele é um dos maiores, né, nomes da publicidade. Inclusive, a agência, uma das maiores agências do mundo, leva o nome dele. E ele tem um livro que é referência na área, recomendo muito que você dê uma olhada, se chama Ogilvy on Advertising. Em português, se eu não me engano, a tradução ficou Confissões de um Publicitário. Dá uma conferida. E a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouquinho. E aí, você tá gostando desse vídeo? Aproveita pra se inscrever aqui no canal, se você ainda não se inscreveu. É rapidinho. Leva um minutinho só. Clica aqui embaixo, se inscrever, deixa o seu like e não esquece, deixa o seu comentário pra saber se tudo ficou muito claro pra você. Beleza? Vamos lá. Agora, a gente vai entender por que que o copywriting funciona. Vamos entender quais são os mecanismos que estão por trás dessa história toda. Beleza, agora que você já sabe que a gente tá falando de escrita persuasiva, a gente tem que entender um pouquinho sobre persuasão. A persuasão, ela vai se construir sobre alguns pilares bem importantes. E tem mais um autor americano também, que é o Robert Cialdini, tá? O Cialdini, ele é um dos principais pesquisadores da persuasão. Ele tem um livro bem famoso, que foi publicado em 1986, que se chama Armas da Persuasão. E ele tem um segundo livro, que foi publicado mais tarde, se não me engano, em 2013, que é o Pressuasão, que ele vai, nesse segundo livro, contar os principais elementos que compõem o que ele apresenta lá no primeiro livro. É mais ou menos que nem Star Wars, que o episódio 4 saiu antes do 1, 2 ou 3. Enfim, segundo o Cialdini, a gente tem algumas armas que a gente pode utilizar pra atingir, né? Pra pegar o caminho certo, pra convencer alguém daquilo que a gente tá falando. No caso, do nosso produto, do nosso serviço ou da nossa causa, tá? São seis elementos que a gente vai trabalhar nessa narrativa pra conduzir o nosso leitor ou a pessoa que tá assistindo um vídeo. Lembrando que o Copywriting, ele não serve só pra artigos escritos, né? O texto puro e simples. Você deve, pode e deve usar o Copywriting pra roteiros de vídeo, roteiros de podcast, áudio, enfim, o que você for trabalhar. Ele vai te ajudar a construir a mensagem de uma forma mais interessante pra quem tá lendo, ou ouvindo, ou vendo. Então, o primeiro elemento que a gente vai trabalhar aqui, o primeiro gatilho que muitas pessoas chamam também, é a reciprocidade. E, de forma simples, a reciprocidade, ela vai utilizar de uma tendência que a gente tem, que é de retribuir favores ou presentes, né? Que levam pra uma ação específica. Então, a base disso é, se eu fiz algo legal pra você, você tenta retribuir pra que você não se sinta em dívida comigo. Então, isso é bem importante da gente lembrar também. O nosso segundo ponto é a consistência. E a consistência, ela vai se basear no medo da pessoa cair em uma contradição. Então, ela quer ser consistente com aquilo que ela vinha prometendo. Um exemplo, se eu posto numa rede social minha que, a partir de agora, eu tô numa dieta, né? Vou comer bem. Vou comer muito melhor do que como hoje. Vou abandonar refrigerante, diminuir os doces. Eu tô assumindo um compromisso público. E se, de repente, eu vou lá e posto uma foto numa confeitaria, comendo um bolo lindo e maravilhoso de chocolate, eu tô quebrando a minha consistência. Então, a pessoa não acredita mais em mim. Então, a consistência é muito importante pra você construir credibilidade e autoridade. Beleza? Nosso terceiro elemento, a prova social. E a prova social, ela é nada mais... Nada mais é, né? Na verdade, do que a opinião dos outros a meu respeito, né? A opinião que as pessoas possam validar aquilo que eu já fiz pra elas de bom. Então, um depoimento, um review na sua loja ou, né, no Google. Enfim, em qualquer plataforma aí que possa, né, permitir essa visualização na Amazon. Coisas desse tipo vão validar, né, que você, de fato, é uma autoridade. Então, a autoridade, ela é construída principalmente com a consistência, né? É o ponto inicial dela. E o segundo passo é essa prova social. Pessoas que já perceberam que você é consistente, que você entrega esse resultado e que estão aí dizendo que sim, você pode confiar no Joãozinho, você pode confiar na Luísa. Tudo bem? O nosso quarto ponto é a autoridade. E a autoridade vai utilizar a imagem de alguém conhecido pra encorajar uma ação. Ou seja, esse exemplo é muito, muito fácil de você perceber. Muitas marcas já fazem isso faz, ó, muito tempo. Faz muito tempo mesmo. Que é contratar uma celebridade pra endossar o seu produto, a sua marca, o seu serviço. Então, por exemplo, quando a Ivete Sangalo vai lá e faz uma propaganda da Vivo, ela tá dizendo, olha, tô aqui emprestando um pouquinho da minha autoridade pra essas pessoas, né? Pra essa marca, pra Vivo. Acontece que a Ivete Sangalo faz bastante propaganda, né? Então, fica um pouquinho difícil da gente associar ela a uma específica. Tô falando da Vivo porque foi uma que eu vi recentemente, né? Mas a Ivete tá em todas. Mas enfim, você pegou a ideia, tá? Então, é quando a gente, uma das formas da gente usar essa ideia da autoridade é trazer alguém que é bem famoso pra assinar embaixo, tá? Ah, mas e se eu não tenho ninguém tão famoso assim? Aí a gente começa a entrar por outras estratégias. Por exemplo, influencers, né? Que tem nano-influencers, micro-influencers. Até mesmo, né? Quando a gente tá falando de autoridade, a prova social ajuda a construir um pouquinho disso, né? Porque ela, aos pouquinhos, vai se tornando uma autoridade no assunto. E isso também é importante falar, né? Pode ser uma autoridade dentro de um nicho, né? Então, por exemplo, se eu tô falando sobre saúde, né? Prevenção a doenças e coisas do tipo, poxa, eu vou chamar um médico, vou chamar um pesquisador que é autoridade no assunto, reconhecida, né? E vai me ajudar a explicar melhor pro meu público aquele assunto e emprestar um pouquinho da autoridade dele pra mim. Afinal, a mensagem que isso passa lá no fundo é nossa, né? Essa pessoa conhece a autoridade X, que legal. Ela deve ser importante também. Beleza? Então, a gente vai construindo essas associações, tá? Bom, e a gente tem também o nosso quinto, né? Gatilho, ou quinto elemento, como você quiser chamar. Quinto elemento também é um filme dos anos 90, 2000, por aí. Que é a empatia. A empatia transforma aquele gostar de alguém que a gente já tem. Sabe quando você gosta de alguém meio que de graça ou porque ela tem algumas coisas parecidas, né? Com a gente, em algo que a gente vai levar mais pra frente, tá? Então, o que isso quer dizer? E tem um exemplo muito bacana. Quando eu tenho empatia por alguém, né? Quando eu sinto que essa pessoa é parecida comigo ou que eu consigo me colocar no lugar dela, esse laço vai tratando e vai conseguindo fazer com que eu traga essa pessoa mais pra perto daquela minha intenção. Claro, a gente não tá falando sobre manipulação aqui, tá, gente? Não é pra usar isso... Ninguém vai usar isso pro mal, né? A gente quer trabalhar assuntos relevantes pras pessoas que façam sentido pra elas, beleza? Então, aqui a empatia é muito no sentido de Poxa, essa pessoa se parece comigo. Se isso funcionou pra ela, talvez funcione pra mim. Claro, mas a gente tem que guardar as proporções devidas aí nessa história. Tá bom? E o nosso último ponto é a escassez. Nosso sexto e último ponto aqui dos elementos que o Cialdini traz no livro. Então, ele vai criar esse senso de urgência. Todo mundo já viu isso alguma vez na vida. Quando a gente tá falando sobre esse senso de urgência, a gente tem aquele medo de perder algo. Pode ser uma promoção, né? Uma oferta específica. Ou um curso que vai ficar disponível, né? Uma data de matrícula que se você deixar pra depois, você não consegue mais. Então, a escassez, ela vai trabalhar com esse senso de urgência. Tá legal? Bom, gente, outra coisa que é bem importante quando a gente tá falando sobre copywriting e principalmente persuasão é a gente entender alguns fatores que vão levar a pessoa a completar aquela ação que você tá projetando. Então, tem um outro pesquisador que é o professor BJ Fogg. Ele trabalha com um modelo chamado modelo comportamental de Fogg. Foi ele o cara que descobriu isso. Mas, basicamente, ele vai trabalhar com dois principais elementos que vão resultar numa ação. Então, como que funciona isso? Nem você tá vendo esse gráfico aqui, né? Ele vai trabalhar com a motivação e a habilidade da pessoa. A motivação significa o quanto a pessoa quer. Isso pode ser muito ou pouco, né? Então, a gente fala motivação alta ou motivação baixa, certo? E aí, quando a gente olha pra habilidade, a gente tá olhando pra o quão fácil é fazer isso que tá sendo pedido, né? Ou seja, difícil de fazer, né? E fácil de fazer. Então, é legal a gente pensar assim, né? Quando a gente tem essa estrutura, a gente tá olhando pra uma linha de ação. Então, a gente tá vendo o nosso gráfico aqui, que vai dizer, olha, se eu tô exigindo demais da pessoa, né? Eu tenho uma coisa que é difícil de fazer e que a pessoa não tá motivada, putz, por mais que eu insista, que eu fale, a pessoa não vai. É igual imposto de renda. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas, você já viu alguém super motivado, animadaço, pra fazer o imposto de renda? Olha, não conheço muita gente, né? Até porque é chato, muitas vezes, você tem muito papel pra reunir. Então, é difícil de fazer. Então, por mais que peçam, lembre, a gente que é brasileiro, deixa tudo pra última hora. Não deveria, mas deixa. Esse é um exemplo meio bobo, mas eu acho que se encaixa aqui. Agora, quando eu vejo, né, que a pessoa tá altamente motivada e é fácil de fazer, né? Ou seja, a motivação é alta e a habilidade é alta, isso tende a dar certo, tá? No artigo que eu deixei no link lá, tem mais detalhes sobre como funciona esse modelo, porque ele também vai falar sobre recursos disponíveis. Quando a gente fala sobre habilidade, a gente também tá embutido aí no significado de habilidade o recurso disponível. Ou seja, recurso significa eu tenho tempo pra fazer isso? Ou eu tenho dinheiro pra fazer isso? E uma terceira possibilidade, eu tenho recurso cognitivo pra fazer isso? O que significa recurso cognitivo? Eu tô com a cabeça legal pra pensar nisso agora? Sabe? Então, tem tudo isso que a gente precisa levar em consideração na hora de pedir pra alguém fazer alguma coisa, tá? E isso, quando você vai criar um texto, criar um banner, um anúncio, ou até mesmo uma intervenção ali no seu produto, né? Se você tem um aplicativo, uma plataforma na web, enfim, uma plataforma que abre um navegador, etc. Você precisa levar isso em consideração, porque se você tá pedindo algo muito complexo pro usuário, ele vai consumir muito tempo, muita energia lá na cabeça dele pra fazer uma coisa que deveria ser simples. Então, dá uma conferida também no artigo que tem alguns exemplos legais ali que você pode utilizar pra entender melhor e aplicar esse modelo. Então, sempre leva em consideração, tá? Pra gente ter sucesso naquilo que a gente tá pedindo pra pessoa, a gente tem que avaliar o quão motivada ela vai estar e o quão fácil de fazer é isso que eu tô pedindo. E se a pessoa tem o recurso disponível também. Ah, e isso tudo que eu tava falando aqui agora, nada mais é, né, esse pedido que a gente tá fazendo, se chama Call to Action. Call to Action tá bem chamado de CTA. O que é o CTA? É essa deixa, é essa chamada pra ação. Depois de eu explicar pra pessoa o que é, né, e o que ela faz com isso, de forma bem sucinta, eu peço, inscreva-se agora, baixe o e-book, enfim, você já passou por vários CTAs e numa dessas, se você tá começando agora, nem percebeu que isso era alguma coisa importante. Mas, o CTA é essencial. Se a gente constrói uma narrativa e não coloca, né, um CTA, a gente tá deixando o dinheiro na mesa, igual o pessoal fala. A gente precisa ter uma estrutura de texto que coloque ali pra pessoa qual é o próximo passo. Tudo que você for escrever, roteiro, post de rede social, um artigo de blog, não interessa. Tem que ter um CTA, tem que dizer pra pessoa qual é o próximo passo. Você já me viu aqui nesse vídeo duas vezes e vai ver mais também, pedindo pra que você se inscreva aqui no canal, pra que você deixe o seu comentário, deixe o seu like aqui no vídeo. Então, tudo isso é um CTA. Eu tô pedindo pra você fazer alguma coisa, dando, né, a entender qual é o próximo passo pra que a gente continue a nossa conversa, nesse e em outros vídeos também. Então, já fica a dica. Se inscreve no canal, curte o vídeo, deixe o seu comentário, tá? Ah, e ativa o sininho também. Tô aqui, ó, exagerando no meu CTA. Eu deixei também, gente, um link com um trecho específico lá do artigo que mostra quais são os principais call to action, alguns exemplos muito bons. E só pra lembrar, clique aqui, é o pior call to action que você pode deixar pra alguém. Clique aqui, ele é pouco específico, ele não fala nada sobre o seu negócio, ele não explica, né, o que que você quer com aquilo, o que que a pessoa ganha, qual é a vantagem pra ela. Então, dá uma conferida ali pra você ver quais são alguns exemplos. Mas pra ser bem simples, baixe seu ebook, inscreva-se agora, garanta sua vaga, são alguns exemplos de call to actions muito claros e curtinhos. Então, geralmente, eles vão caber dentro de um botão, ou se você precisar construir, né, um pouco mais essa história, né, convencer um pouco melhor, explicar alguma coisa melhor, você pode usar um pop-up, né, um banner no seu site, alguma coisa nesse sentido, e ter um botão que deixe muito clara qual é a ação. Então, por exemplo, se você vai reservar um quarto de hotel pra sua viagem, você vai ver o botão reservar agora. Se você tá comprando uma passagem aérea, comprar passagem, e assim vai, né, comece a observar, né, esses sites, né, e outros, outros exemplos, assim, do seu dia a dia, que você vai começar a mapear direitinho onde estão essas intervenções, ok? Bom, e aí, você curtiu esse vídeo? Então, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, e fique ligado pros próximos vídeos. Espero que você tenha gostado, e a gente se vê na próxima. Valeu!